A lua cheia virou minguante O suor secou O seu cheiro saiu da minha pele O beijo evaporou As suas marcas se apagaram de mim E eu não quero assim De você só quero tudo No claro e no escuro A gente se acerta no escuro Te vejo no escuro Me devolve o aperto do abraço Que me libertou Te devolve pra mim Eu me encaixo O seu tom Quero morar naquele tempo sem fim E eu só quero assim De você só quero tudo No claro e no escuro A gente se acerta no escuro Te vejo no escuro Todo dia eu me transporto Pro amassado do lençol Que me desconfigurou Que me desconfigurou Que me desconfigurou E me consertou No claro e no escuro A gente se acerta no escuro Te vejo no escuro Te vejo no escuro No claro e no escuro Te vejo 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 no escuro Obrigado.